E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela e hoje nós vamos ter o terceiro unboxing desse canal. No unboxing anterior, quando eu abri ali o meu livro do King, quando eu recebi o livro do Stephen King, O Outsider, eu comentei que eu estava esperando mais uma encomenda e que eu faria o unboxing dela aqui no canal, pois chegou hoje. Aqui está, é esta maravilha aqui. Não há nenhuma surpresa aqui dentro, eu sei o que está aqui, inclusive estava muito ansioso para receber, principalmente porque essa veio pelo correio e vocês sabem como são os correios últimos ultimamente. A gente não leva muita fé, o correio não faz muito para a gente ficar confiante no trabalho dele, mas chegou, está aqui e sem mais demora, sem enrolação. Vamos logo ver o que tem aqui dentro. Está um pouco difícil aqui. Vou abrir aqui do meu lado na brutalidade mesmo e aqui está. o livro A Estrada da Noite, do Joey Hill. Cara, eu estava muito ansioso para receber esse livro. Eu comprei ele pela Amazon, mas comprei naquelas abas onde você pode pegar usado, pode pegar mais barato, tanto que ele veio de um sebo chamado Capricho. E não é lá o tipo de nome que eu escolheria para o meu sebo, para o meu negócio, se eu fosse abrir um, né? Mas tudo bem, a gente não está aqui para julgar o cara. E por isso que acabou vindo pelos correios, até por isso que não foi a Amazon que entregou. E eu estou ansioso para ler esse livro porque o Joey Hill, como todos vocês sabem, é o filho do Stephen King. O Stephen King é meu autor predileto, é o cara que eu mais respeito, o cara que eu mais leio, o cara que eu mais admiro no que se trata de literatura, principalmente literatura fantástica. E não dizem por aí que a fruta nunca cai longe do pé. Pois é, eu estava tremendamente curioso para saber se o filho dele, se o nosso Joey Hill, ao seguir os passos do pai, herdou pelo menos um pouco do talento do cara, né? E agora eu vou ter essa oportunidade. Eu escolhi A Estrada da Noite porque foi um livro do qual eu tive a oportunidade de ler algumas informações a respeito, de assistir algumas resenhas aqui no YouTube. Eu vi as pessoas falando bem, em geral eu vejo as pessoas falando bem do autor, né? Do Joey Hill. Normalmente eu vejo ele sendo muito elogiado, vi poucas críticas. Cheguei a ler alguém que disse que o Joey Hill é o Stephen King com menos descrições. Bom, eu acho que se ele for bom o bastante para realmente merecer uma comparação deste tipo com o pai, então já está valendo muito. E com certeza vai ser uma boa leitura. Assim que eu concluir a leitura daquele livro do outro unboxing, do Outsider, do King, que eu já estou lendo, né? Fiz aquele unboxing muito rápido porque eu queria começar a ler imediatamente. Eu vou começar a ler esse e quem sabe no futuro eu conto pra vocês as impressões que eu tive a respeito, não só do livro, mas do autor em si. Então, é isso aí. Joey Hill chegou. Vamos ver do que se trata A Estrada da Noite. Quem gostou, deixa like. A Estrada da Noite. A Estrada da Noite. A Estrada da Noite.